Qualquer tipo, eu botei 16 anos na minha proposta, mas o ideal seria 12 anos, eu não boto 12 nem 14, então não vai passar. Então nós botamos 16 e mesmo assim, pra poder esse projeto meu e de outros também ir à frente, foi colocado que valeria ser julgado como adulto ou menor a 16, 17 anos, caso cometer esse crime de trafo de drogas, lesão corporal seguido de morte, homicídio e estupro. E mesmo assim, passou apertado. A redução da maioridade, eles vão sair do quê? Do Padre Severino, que lá no Rio é o Padre Severino, o Santos Pedido são as escolas, né? Aqui em São Paulo devem ter outro nome, mas eu não sou a favor porque eles vão agora pra presídios, né? E aí vão sair como? Certo? Então, é por isso que a gente observa todas essas reformas aí do Código Penal, do Código de Processo Penal, colocando cada vez mais a prisão como última rácio, né? Como última opção. Muitas vezes não tem jeito, muitas vezes a gente tem que efetivamente prender. Então o menor que estupra uma mulher que está indo para o trabalho, 5 horas da manhã, a culpa também é dessa mulher que está sendo estuprada, porque ela faz parte da sociedade. E esse menor comete crime por causa da sociedade, a vítima não é tão vítima assim, né? A vítima também é culpada? Se um menor comete um crime de homicídio, mesmo sabendo que ele vai ser punido, ele tem que pegar uma punição ainda maior, porque ele tinha ciência e mesmo assim ele quis cometer. Reduzir a maioridade penal irá tratar somente do efeito do que foi aquilo, e não da causa. Podendo assim ter o encarceramento em massa, além disso, proporcionar mais violência ainda para a vida adulta daquele adolescente punido. Hoje, no nosso país, não há uma pesquisa que tenha como comprovação que é realmente necessário a punição de um menor infrator. Sabemos que a nossa sociedade é seletiva em relação à punição. Então hoje, os punidos seriam os pobres, os negros e os periféricos. Reduzindo a maioridade penal. Que é uma coisa que faria com que menores de idade fossem cumprir pena junto com adultos nas prisões brasileiras. E a minha opinião sobre isso, eu sou totalmente a favor. E por que tu é a favor disso, Matheus? Pelo simples fato de que, se o moleque é menor de idade tem maturidade para fazer sinalzinhos de facção, pegar no revólver, cantar músicas de apologia, o crime usa a droga, ele tem total maturidade para ir lá assumir a bronca do lado de adulto. Você sabia que menor pode sim ser preso? Ah Lucas, mas como assim? Tem toda uma discussão de diminuição da maioridade penal, porque menor de idade não pode ser preso? Pessoal, isso aí é um dos maiores mitos que a mídia conta por aí, é um dos maiores mitos da justiça brasileira. Menor de idade pode ser preso sim, só que a lei vai dar outro nome para isso. Em vez de chamar de prisão, vai chamar de internação. Mas a única diferença é no nome, porque o menor de idade, a criança ou adolescente, vai ficar reclusa, ou seja, sem sua liberdade. A cadeia não entra na cabeça do indivíduo, não entra no sentimento, nenhuma cadeia do mundo. A cadeia da Suécia, da Nova Zelândia, da Austrália, nenhum mecanismo do Estado consegue adentrar na vontade do indivíduo e fazer que ele muda. E isso é vontade particular dele, ele sabe que é errado. Sabe por que ele sabe que é errado? Porque ele não comete um assassinato e fica no local. Ele comete um assassinato e foge, porque ele sabe que é errado, não tem nada a ver com educação. Ele não tem que aprender o que é dramática brasileira. Antes dos nossos 18 anos, nosso cérebro ainda está se desenvolvendo muito, assim. Regiões do cérebro envolvidas em percepção e movimento, tipo seu córtex motor, geralmente se desenvolvem antes do que outras regiões, como o córtex parietal, temporal e, mais importantemente, pré-frontal, que é esse aqui que eu estou mostrando. O seu córtex pré-frontal é o maior responsável pela sua tomada de decisão. Ele só vai acabar de se desenvolver entre os seus 20 e 30 anos. Isso quer dizer que, quando você é adolescente, você ainda não tem total capacidade de tomar as melhores decisões possíveis, porque você não tem esse córtex plenamente desenvolvido. Eu gostaria de entender a lógica da esquerda, porque, segundo eles, uma criança de 7 anos tem, ó, total maturidade e sabedoria para estar aí trocando o seu sexo, de acordo com o que ele quer. Ou seja, se você é menino, você pode se tornar menina e menina pode se tornar menina. Só que quando chega um pré-adolescente na delegacia que tem homicídio, tem furto, tem também tráfico de drogas nas costas, daí não, é uma pessoa que realmente é uma criança que não tem total sabedoria, nem sequer discernimento para saber o que ele estava fazendo. É um pobre coitado. Eu gostaria de entender essa lógica. Gênero não é definição biológica. Definição biológica é macho e fêmea. No nosso caso, a gente ainda pode desenvolver um dos 48 estados intersexo. Em alguns deles, a pessoa pode desenvolver aparelhos reprodutores completos de macho e de fêmea. Faz sentido dizer que só tem útero quem é mulher. Inclusive, tem essa notícia que um homem de 67 anos de Kosovo descobriu útero e ovários achando que era uma hérnia.